Música E é direto aqui da Sandra Tese que nós vamos falar de roupas quentinhas pra ficar em casa E hoje não é só pra elas, não é, Sandra? Hoje é pra eles também Também, não é? Então vamos mostrar, vamos começar por esse aqui, esse rapaz que está aqui no lado Nós cortamos a cabeça pra gente não falar Esse pijama aqui, super confortável, não é? É, esse aqui é de malha Mas a Sandra tem aqueles bem grossinhos também, não é, Sandra? Esse daqui é o de viscolaica, que eles também adoram, ó Ó, isso aqui pra botar depois do banho É uma delícia viscolaica Aqui Esse é o algodão São várias padronagens, gente Olha que bonitinho que ele fica É, bem bonitinho mesmo A Sandra também tem os chinelos masculinos Não, os chinelos masculinos eu não vou ter mais Mas tinha Mas tinha Tinha, agora acabou Os femininos tem, né? Femininos sim É que a gente vai reduzindo O que não sai muito, a gente vai Ah, por falar nisso Essas últimas, esses últimos edredondos Ah, tá Perfeito Chegamos no feminino Aqui um todo cardado por dentro, não é, Sandra? Um moletom cardado Olhem que doce que é a calça dele Coraçãozinho Todo fofinho, ó Aí a gente fica louca de vontade de ficar em casa Agora o chinelo feminino tem, né, Sandra? Tem o chinelo assim Por favor Esse aqui, ó, com abutamento na frente Esse daqui é uma malha bem fina É, bem gostosinha, né? Bem meia estação A gente nunca sabe Não, Porto Alegre é um inferno, né, Sandra? Ontem tava aquele frio Hoje já tá quente de novo Então tem que ter dois pijamas Tem que ter dois Dependendo da estação É verdade, um bem quente pra andar em casa E na hora de dormir bota mais fininho Bota mais fininho Ó, esse aqui já tem uma blusa toda arrumadinha Que dá até pra sair Esse aqui dá pra sair com a blusinha Porque é uma caixa inquieta Pois é, eu vi Achei linda Ó, e a calça estampada Olha que lindo esse aqui, gente Ele tem também uma blusinha, não é? Bem basiquinha Com a blusa de suedinha e a calça E aqui, bem quentinho, ó Que é aquele bom pra gente ter em casa, não é? Tem vários modelos Que bom, gente Que bom, gente Uma cor bem vibrante, não é, Sandra? Lembrando aqui que a Sandra Tese também trabalha Com aquelas meias térmicas Meias calças térmicas Que tá chegando É, e aquelas meias Pra quem tem problema de circulação Então não tem elástico Ela não aperta, né? Não tem punho Esses aqui são três modelinhos, ó Superzades A toda abertinha Com decote de vidro Com toque redondinho Essa malha é uma malha bem vista Que ela é dupla Bem gostosa É uma malha dupla Então ela é gostosa, né? De vestir Pra quem quiser Porque é muito acalorado É isso aí E tem o rovezinho É isso aí, Sandra Tese, ó Pra presentear e pra usar A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica Quase esquina com a Praça Júlia de Castilhos E aí